E é isso aí, estamos tentando fazer aí a união da motofilmagem, né, terão motofilmadores aí de peso, começando com o Carlos Gonzalez, Mike 9mm, Electro Boy, diretamente de Porto Alegre, Mike 9mm, Fabinho da Hornet, Rudi da Hornet, estamos tentando a presença de Eric 99, ainda não confirmou, então, vários motofilmadores estrangeiros estarão interligados, entre eles, Tioposo, Romulo, RPG Londres, aqui do Brasil, sem esquecer, Barberagem de Paz de Caldas, que na verdade é o mentor disso tudo aí, ele que veio, né, falou, não, nós temos que criar essa data, eu também achei, concordei, é isso aí, temos que deixar realmente essa data cravada aí no calendário nacional, teremos a presença do prefeito, do deputado estadual, do vereador Judá de Nascimento, que vai lá prestigiar, porque ele adora a moto.